Finalmente chegamos a 300 mil inscritos aqui no YouTube do Sexto Round, depois de 10 anos de atividade, chegamos aí 4 mil inscritos nos últimos dois dias, depois do teaser, da promoção dos novos quadros, então quero agradecer muito a todos vocês que são inscritos no canal, quem inscreveu a mãe, a tia, a esposa, a sobrinha, obrigado aí pelo esforço extra, e tá como a promessa será realizada, os dois novos quadros serão soltos aqui no canal em breve, eles vão entrar toda sexta-feira, 11 e 15 da manhã, uma semana é um, outra semana é outro, só que essa semana acabou de explodir uma bomba do Jail Tomalhadinho, que vai fazer a luta principal do UFC São Paulo, Fight Night, dia 5 de novembro, então tô pensando em nessa sexta-feira de manhã, fazer uma resenha sobre o Malhadinho, e deixar a estreia pra um desses dois quadros novos, pra sábado de manhã, e provavelmente vai ser o documento queixo do Lucas Carrano, que eu acho que é melhor assim, né, porque aí vocês escutam logo a resenha do Malhadinho, que acabou de acontecer a notícia e tá quente, tá apelando, beleza? Vamos pra resenha de hoje. O menino Justin Gate é uma gracinha mesmo, no passado classificou aquele cinturão BMF, dado pro mais filho da p***, ou na versão abrasileirada, mais durão, como patético, hoje em dia ele já acha de um grande c***, né, e entendeu muito bem o propósito, porque o cinturão traz consigo um percentual dos pacotes pay-per-views vendidos, ou seja, ou ele, ou o Duchamporier, vão repartir o bolo com a empresa no UFC 291. É aquela velha, velha história de que só odeia a panelinha quem tá fora dela. Pois bem, se pra muita gente soou meio bizarro esse papo de ressuscitar um cinturão sem qualquer valor esportivo, que havia sido aposentado junto com o Jorge Masvidal, por outro, já avisei aqui no canal, além de dar um peso eixo à luta principal do UFC 291 e premiar o vencedor com pontos de pay-per-view, tem mais caroço nesse angu. Vejam, por que diabos Dana White ofereceu a revanche imediata a Alexander Volkanovski contra Slam Mahashev? Mesmo sabendo que o vencedor de Charles Dubronks vs. Beneil Dariush estaria 100% apto pra voar pra Abu Dhabi em outubro. Adicionem aí ao mistério que Volkha vs. Slam não vendeu tão bem assim, e o australiano é um dos campeões menos populares da firma. A minha teoria é que eles não querem trocar o certo pelo duvidoso. Volkanovski chegou muito perto de destronar o russo e com alguns ajustes pode completar o serviço. Pessoal, nesse tema não existe coincidência, essa galera não dá ponto sem nó. McGregor não é só o lutador mais rentável da história do MMA, ele ajudou a financiar o UFC por alguns anos. Vocês acham que a coincidência, por exemplo, ele ter pego o cargo no tuf no momento em que limpa o seu corpo pra voltar a ser testado pela usada? E seu adversário ser justamente o top 5 com jogo mais acessível a ele, que melhor encaixa, mais baixo, mais curto, destro, com QI de luta baixo? Ele poderia enfrentar virtualmente qualquer um, e a decisão colegiada foi pelo Michael Chandler. A verdade é essa, ainda devem fazer a luta com 77 quilos, divisão onde o americano nunca sequer pisou. Se Dea Lógica e o Notório vence, pra onde ele vai na sequência? Tenham em mente que uma luta por título deixa tudo mais salgado, gostoso, dá peso, é dinheiro no banco. Então, vencendo o número 5, existiria apenas uma opção. Só que aí o Dana White criou outra opção. Se você acredita em Papai Noel, aí ele tem três opções, incluindo o cinturão até 77 quilos, que estará em posse de Leon Edwards ou Kobe Covington. Eu duvido, não acho que ele se queimaria dessa forma em pesada desvantagem física contra um cara maior, que derruba muito bem e não cansa. Tanto Covington quanto o Edwards. Então, as duas opções passam a ser o cinturão dos leves e o cinturão BMF. Pra qual lado ele vai? Depende da cara do freguês, e o UFC sabe disso. De um lado, Gate e Poirier vão se matar, e o vencedor dessa rinha, com 100% de certeza, vai sair com expectativa de vida mais baixa. Se for o diamante, que acabou de traumatizar o McGregor duas vezes seguidas, pelo menos é um diamante com mais quilometragem no motor. Não tenham dúvida, se a decisão for entre Poirier e Islam Mahashev, vocês sabem pra qual lado vai a decisão colegiada. Vão dar o Charles ou o Dariush aí sim pro Mahashev. Nesse caso, o russo é ruim pros negócios, porque o jogo simplesmente não casa. Agora, voltando pra revanche imediata oferecida a Volkanovski, imagine que o australiano vence aí o Rodrigues e o Pantera em julho. E lá na stake, ele é favorito na proporção de mais de 4 pra 1 pra isso. Aliás, se quiser pegar as odds de momento, né, visando essa discrepância, não esquece de, no ato da inscrição, botar o código promocional, o sexto round, tudo junto em letra minúscula. Anotem aí, se vencer, ele vai passar na frente do vencedor de Charles versus Dariush, que lutam antes, e fazer a revanche com Mahashev em Abu Dhabi. Por quê? Pra mim, a empresa o enxerga como a maior chance de tirar o wrestler do Daguestão do topo e abrir espaço pro McGregor. Aí, num cenário em que McGregor tem o Volkanovski e Poirier de opção, já acho mais provável ele optar pelo striker menor e mais curto. Tenham em mente que o vencedor de um eventual McGregor versus Volkanovski, mesmo que seja no peso leve, poderá dizer que já venceu todos os campeões lineares do peso pena na história do UFC. Entre Volkanovski e Gate, acho também que McGregor iria com o Volka. Entre Gate e Mahashev, acho que iria com o americano, o cinturão BMF. E falando em criar opções pras suas maiores estrelas, Nate Diaz já avisou que volta pro UFC depois de boxear o menino Jake Paul. Ele precisa vencer pra voltar com moral, é verdade, mas tem uma possibilidade aí rolando nos bastidores. que essa luta caia, que o Nate nem apareça pra lutar. O cara parecia tão desinteressado na coletiva de imprensa, até levantou no meio pra ir no banheiro, que eu não ficaria surpreso. Se esse for o caso, o Dana White pode aprontar um ataque duplo, comercialmente falando. De novo, dependendo de quem vencer a próxima rodada, bota o Dias pra disputar o BMF e o McGregor o linear. O sonho molhado do Dana White, claro, seria Conor McGregor versus Nate Diaz 3, pelo cinturão linear aí em duas rodadas. Aí já acho fantasia, eles não vão continuar vencendo até o encontro final. Mas contem com toda a facilitação possível pra que isso aconteça. No ruim, no ruim, um deles avança e a empresa tem pelo menos três pay-per-views gigantescos. Mas claro, toda essa teoria da conspiração são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. Acharam que eu viajei demais ou faz sentido a linha de raciocínio, a lógica dos pensamentos? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Inscreva-se no canal pra não perder nenhuma resenha. De novo, muito obrigado pelos 300 mil inscritos. O quadro novo de Lucas Carrano, documento queixo, vai ao ar na sexta-feira, 11, 15 da manhã. Mas eu acho que eu vou empurrar pra sábado de manhã e fazer uma resenha sobre o Malhadinho amanhã de manhã. Então vai ser amanhã ou sábado, 11, 15, sexta, 11, 15, ou sábado, 11, 15. Fiquem aqui no Sexto Round que vocês vão conferir já já essa novidade. E não percam a última resenha do canal, que foi sobre o primeiro capítulo da 31ª edição do reality show The Ultimate Fighter e a postura de Michael Chandler perante Conor McGregor. O cara virou meio fã e vai deixar o McGregor deitar e rolar. Pra entender tudo, você clica no link aqui e confere. Grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre e até amanhã. E aí